Você tem café? Você tem uva? Não! Muito bem, muito bem, muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Estamos aqui juntos mais uma vez para fazer uma retrospectiva do ano de 2023, essa é a segunda parte da retrospectiva. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, parece que o ano começou há mais ou menos uns 60 tênis, 70 tênis, mais ou menos isso? Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, acho que é uns 55, mais ou menos. Aqui é Diogo Junqueira, CEO da Acess Software, estamos aqui novamente, agora num sábado, para fazer essa retrospectiva da nossa quarta temporada. Agora você sabe como é que vai funcionar. Agora eu já entendo, né, cara? Depois da parte 1, né? A gente não sabia o que estava aqui, estava sentindo falta quem era o convidado, já entendo o que se trata. Então, sem mais delongas, vamos para a Cidade Minha Impaciente. Esse cliente tinha... Eram poucos hosts da Hyper-V, só que eram hosts muito grandes. E aí o Melody, ele se esmou no finalzinho de tarde ali, foi fazer uma atualização do Windows, os patches de segurança que eram necessários. E aí a parte de rede não comunicava mais. Nenhuma VM respondia mais na rede. Tentaram botar os hosts, os hosts não voltaram mais. E aí os caras abriram o chamado e tudo mais. E aí investigam, investigam. Aí tiveram que literalmente reinstalar o Hyper-V todo, entregar os hosts novamente, importar as máquinas para poder subir o ambiente. Só que isso foi quase, cara, quase 24 horas aí para sair do outro lado, para colocar o ambiente no ar. Ô, Calau, é o Rock, é o Harry Potter, é o Rick and Morty. Mas o que é esse quadro do meio ali que eu não identifiquei, cara? O episódio inteiro, velho. Tá falando assim, ó, todo corno é curioso. Essa foi a melhor tirada, o melhor corte do ano, com toda certeza. Tinha que ganhar o prêmio de melhor corte do ano. Muito bom, cara. Calau, me deu zoada bonita. Tinha que virar camiseta, tinha escrito bem pequenininho, assim, todo corno é curioso, para a gente chegar bem perto, entendeu? Pode ficar a fera, tem grandão, e bem pequenininho na frente, assim, todo corno é curioso. Acho que tinha que fazer isso aí. É, próximo evento a gente pode fazer isso. Vamos botar aí, ó, 2024, temos algumas metas, umas delas, vai que... O pessoal tem pedido, né, esses merchandising do pote de café, tem caneca do pote de café, tem camiseta do pote de café, tem o tênis do pote de café. Temos tênis do pote de café. Tênis, tênis, ó. Ah, não vai mostrar. Vai mostrar, dá um zoom aí, editor. Olha que coisa bonita. Tênis do pote de café. Toma, deixa eu mostrar o meu também. Tênis do pote de café, só que o meu é 47, né? É, o dele teve que ser importado. E... Vai ter lojinha. O pessoal que fica pedindo, vai ter lojinha. Paciência, a lojinha vai aparecer. A meta é 2024 até o fim do ano. Tem 12 meses aí pra resolver isso. Não, bastante. Ó, você tá prometendo ao vivo, hein? Tô prometendo ao vivo. Gravado. Vai rolar, vai rolar. Editor, não corta essa parte, porque se ele prometeu, vai ter que ter. Bota a fé, ele vai ter. Sempre vinha aquela pergunta do diretor, do gerente comercial, que era... Rodrigo, eu só queria saber aqui, que eu tenho uma reunião importante, qual foi o produto que mais vendeu aí no Santa Maria, no Natal, no ano passado, na sessão de perecíveis? Uma pergunta trivial. Onde é que tá aquele dado ali? Onde é que eu acho aquela informação? Eu gosto muito do 0 a 1, do Peter Thiel, que ele fala assim, qual é a sacada que pelo menos você acha que teve pra sua startup que a humanidade não acordou ainda pra ela, né? Eu falei que muito direto. É um absurdo que o dado do mundo, eu posso dar um Google e achar aquela informação e agora um GPT. E da minha empresa é um parto pra ter o dado básico na mão. Daí nasceu a ideia do Lookbox. Como é que a gente pode usar linguagem natural pra deixar o BI na mão? Se você quer saber o que mais vendeu, pergunte o que mais vendeu naquela sessão do mês passado. Eu sempre quis escrever um livro. Quando veio o chat GPT, eu falei, cara, isso aqui tem uma coisa nova aqui por detrás. Realmente, que não é metaverso só. É algo realmente palpável. Veio a ideia e eu falo, puxa, será que eu não conseguiria juntar o que eu adoro fazer aqui no Lookbox, que é linguagem natural pra empresa, mas comunicar pras pessoas como é que isso já pode transformar a vida dela agora? Porque eu vejo muita gente que não é de tecnologia, achando que isso é coisa de tecnologia. Ou achando que é difícil utilizar. Ou até tentando utilizar, mas para na primeira pergunta. E não vai além. Eu quis deixar muito acessível. O livro é pra quem não sabe nada de tecnologia, não precisa saber. Pra quem sabe, tem um capítulo um pouco mais profundo que é sobre programação, mas é um capítulo dos 16. E a ideia foi quebrar em conversas interessantes que pudessem agradar, literalmente, a gregos e troianos ali no processo. Sensacional. O grande Rodrigo Murta, da Lookbox, cara, que além de ser uma startup de extremo sucesso, uma ideia genial, escreveu o livro A Arte de GPT-AR, né, cara? A Arte de GPT-AR. Que ficou várias semanas entre os mais vendidos aí da Amazon. Livro interessantíssimo. Sim. Soltou bem ali no boom, no início ali do GPT. Então, foi interessantíssimo pra ver a maneira que ele escreveu, que ele lidava com os prontos, uma maneira de conversa mesmo. Tem muita ideia interessante. Então, vale a pena tanto escutar o episódio pra conhecer um pouco mais da Lookbox, que realmente é uma ideia incrível. Ele escreveu bem, né? A Lookbox é um baita produto, né? Os caras trouxeram uma revolução ali. Uma ideia sensacional. E ele explica bem claro esse corte aí, né, cara? Pô, como é que tudo tá simples ali? Você vai no chat de GPT, vai no Google, você consegue ter as informações e dá só pra empresa. Você tem que pedir pra alguém fazer um painel. Você vai ter que marcar uma reunião pra saber o que vendeu mais no mês passado, alguma coisa nesse sentido, né? É, ele mostrando que às vezes você precisa de informação na hora, na hora. Na forma da sua mão. E assim, com os BIs, a gente já conseguiu extrair muita informação. Então, já ajudou bastante. Mas, às vezes, aquela informação que você precisava pra uma reunião... Literalmente, o que o cara perguntou, às vezes, não tá ali num painel pronto. Aí, ele utiliza da linguagem ali fácil, que é o Excel perguntar qual o produto mais vendeu em tal categoria no mês passado e ele te entrega. Isso aí é sensacional. É a sacada que ele mesmo falou. É a habilidade de responder perguntas, né? É isso aí. É o cara de fazer perguntas pior que um negócio desse. Porque boas perguntas é o que conduz qualquer raciocínio de excelência, né? Tempo, né, cara? Porque, assim, essa pergunta poderia ter sido respondida num tempo muito maior. É, poderia. Não, vamos marcar a reunião semana que vem pra gente entregar isso aí. Ah, não, você precisa de informação? Legal. Vou pedir pro cara montar um reporte. Sete dias de estagiário. É, exato. Estagiário, nada. Depende do que é a base de dados do cara. Às vezes, é uma análise de dados ali, cara. Um engenheiro de dados, alguém que entende de BI ali, cara. Um especialista. Depende do que é, cara. Dados, e às vezes tem que consultar mais de uma base, né, cara? Ele mesmo falou nesse episódio que várias vezes ele chegava pra construir, pô, empresa vai comprando empresa e vira aquela coisa doida e de repente ele tinha que juntar, pegar aquelas informações todas. E aí é um desafio interessante. Vale muito a pena esse episódio. Recomendo a todos, cara. E o livro também. É, o livro também. Essa empresa que eu trabalhei, se batesse seis da tarde e você pegasse a sua mochilinha e ia embora, todo mundo te leva feio. Eu falo, irmão, você não me paga hora extra você quer que eu fique com mais aqui? E eu caía nessa pilha. Não, estamos aqui pelo time, estamos aqui pelo time. Então, no meu caso, o meu erro foi. Eu aceitei e aí no meio do trajeto eu queria trocar alguma coisa, eu queria reclamar e todo mundo já tava fazendo. Então, o meu ponto é, não caia na pilha do seu gerente ou não caia na pilha da sua administração. Tente negociar, né? Se você consegue falar assim, olha, vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou te entregar com qualidade e uma qualidade que você não vai precisar gastar mais dinheiro. Tente ir lá mostrar o valor das coisas, porque isso vai te ajudar e vai ajudar a empresa também. Esse é o meu ponto em volta de tudo. Essa é a minha opinião de Eric Wender, anarquista. Seu brasileiro que resolveu o problema que afetava Big Techs. Um dia eu tava criando uma aula pro meu treinamento e era uma aula sobre como criar processos filhos dentro do Novo JTS. Basicamente, pra você que nunca ouviu falar sobre, é você poder paralelizar as suas tarefas, criar cópias do seu programa e dividir aí a carga desse processamento. Cara, eu já fiz isso 100 vezes na minha vida e eu falei, cara, eu tô fazendo e não tá funcionando. Então eu fui no Google, joguei esse problema e aí eu achei uma cacetada de informações. E eu comecei a ver listas, listas, listas e os mantenedores desse projeto estavam falando, gente, a culpa não é nossa, a culpa é do Novo JTS. Só que até então no Novo JTS não tinha nada aberto. Então eu falei assim, cara, achei alguma coisa. Finalmente achei alguma coisa que eu posso contribuir e aí a primeira coisa foi, eu fui lá no Novo JTS, abri uma issue. Ô Gomes, antes de falar do nosso querido Eric Wendel, eu tô percebendo uma coisa diferente aí também. O Diogo, né? O Diogo fez um upgradezinho. Dá uma olhada aí. Ele em 4K agora, como é que tá? Com esse sorrisão. mexe um episódio patrocinado por doutora Mainara. E ano que vem a gente vai ser patrocinado pela Colgate, né? O sorriso do Colgate, do rapaz aí, tá outro patamar. Eu sou outro nível. Sacanagem. Eu sou paciente e doutora Mainara também. Eu queria falar não só dos dentes, né? Mas olha só, não tem uma ruga nessa testa. Sacanagem, hein? O Anderson tá no Formal aqui, você acha por quê, né? Tá uns mil anos com a gente. Formal não, gente. É Botox. Botox. O Anderson Rio não mexe nada na cara dele. Não, não, não. Não tá desse jeito, não. Ainda mexe aqui o bochechinho, filho. É a sensação da semana que vem, né? Sacanagem. Mas é que vamos falar de Wendel. Cara, aquilo que ele começou a explanar ali até é uma coisa que é recorrente. Todo mundo que precisa de serviços de desenvolvimento em TI sofre com a questão de agenda, timing. Entrega, delivery. Entrega, delivery. Isso é um problema generalizado, né? Todo mundo que vai pra essa área. Assim, o cara que for pontual, né? Que consegue entregar de acordo com o planejado, ele se destaca um absurdo nessa área. Não, com certeza. E ele falou um tema ali bem interessante que é, às vezes, o pessoal já sabe que não vai dar aquela entrega, né? Não vai dar. E deixa acontecer, né? E às vezes é melhor realmente você negociar, explicar o porquê, chegar e falar, cara, eu posso te entregar um serviço de maior qualidade, mas o tempo, esse, não vai dar, né? Dentro dessa expectativa aqui, não vai ser essa. Então, isso aí eu acho que é uma mensagem bem interessante de pensar, se analisar e não deixar chegar lá na hora do vencimento, do time, né? Pra chegar e falar, cara, então, tá aqui, aí tá algo mal feito ou tá aqui e não foi entregue. Então... Ou algo sem testar que já viu muito. É, já, e aí vai pra... Põe em produção, vai direto pra produção e aí você não dá problema, não passa em QA, não passa em coisa nenhuma. Pode ser um tiro no seu pé. Porque essa parte é extremamente interessante. Se pegar no pé, você deu sorte. pode ser em outro lugar, né? o Eric Linde, cara, um cara, um brasileiro que descobriu aí um erro grave aí no Node.js, no JavaScript, foi, pô, tá rodando o mundo inteiro, dando orgulho aí pra gente, falando sobre esse erro, como ele achou, como ele consertou, juntou a comunidade ali. Esse episódio é imperdível. Você que quer entender ou entende um pouco mais de JavaScript, eu quero entender como é que ele fez essa jornada, como é que ele reconstruiu essa questão e pôde mostrar. Muitas dicas de carreira, muita coisa bacana, cara. Esse episódio é imperdível realmente, também é um episódio aí que muita audiência, muita pergunta, muito e-mail a respeito e etc. É uma coisa muito legal, uma característica bem especial desses convidados que nós trouxemos. Foram longos ao longo do ano, mas convidados que construíram uma carreira muito associada à comunidade, muito associado àquilo que eles divulgam de conteúdo, de produzem material mesmo e não é aquela coisa quadradinha, a gente entra em uma empresa e vai, não é só isso, é muito além. Não é só, é muita gente, que realmente, além de ter a carreira na empresa, contribui. Esse ano a gente pegou um ano para realmente mostrar tanto que é interessante essas pessoas, tanto que elas são generosas realmente, de doar o tempo dela. A qualidade de gente de tecnologia é uma comunidade que abraça novos membros. Exato. Isso é muito legal. e é importante, porque a gente sabe que quantas pessoas dessas que estão começando hoje, estão indo em bootcamp, estão tentando migrar de carreira e essas galera estão lá, estão passando conhecimento, inspirando outras e com certeza no futuro essas que estão sendo inspiradas agora vão inspirar outras pessoas e é por aí que a gente tentou trazer essas convidados para mostrar isso para a galera que não pode parar por aí. A CSoftware é uma marca que surgiu com três sócios, eu, o Augusto que está aqui também e o Emanuel. Surgiu agora a necessidade de uma nova Business Unit que nós vamos falar. Qual é o nome dessa Business Unit que eles são? A CES MSP. Para começar, levantar um ponto aqui. Vai que surgiu essa ideia, né? A ideia, os clientes estavam pedindo para a gente. Então, isso era clamor social praticamente. Você coloca alguém aqui para gerenciar ferramentas, você coloca alguém aqui para gerenciar essa parte da TI aqui para mim, você coloca um braço meu aqui. A gente falou, meu Deus do céu, precisamos trazer esse nosso expertise, todo esse conhecimento que a gente tem aí de mais de década trabalhando com ferramentas de serviço gerenciado para poder agregar valor aí para os nossos clientes. O que a gente fazia era configurar a gestão de TI da pessoa. Chegava a um certo ponto, a gente saía dali e deixava. E aí, se a pessoa tem um recurso, tem atenção, o tempo, beleza, ela vai conseguir tocar aquilo ali, tranquilo. Mas se começa a faltar isso daí, porque, por mais que faz um treinamento, esse cara passou três meses, mudou de área, mudou de função, saiu. Trocou a equipe toda, né? Exatamente isso. Agora não tem mais ninguém para cuidar aqui da ferramenta aqui para mim, vou precisar treinar outra pessoa. E acaba isso daí uma dor de cabeça. E isso daí acontece para todo o software, toda a solução que você precisa manter. A diferença agora é que com a gente, a gente vai chegar ali, vai colocar a ferramenta e a gente não vai embora. A gente vai ficar ali e vai operar ela para você. Você vai poder continuar fazendo todas as coisas, tudo, e colher os frutos e o valor que a gente vai entregar através desse serviço. Então, galera, a gente comentou sobre a questão de algumas empresas, alguns dos nossos clientes especificamente, ter essa necessidade realmente de ter alguém suportando, de ter gente ali suportando e assim nasceu a CSMSP, onde a gente trouxe aí o pessoal para o Gomes, o Anderson, a Liz e a Tainan para junto dos sócios originais ali, os fundadores, que é o Augusto e o Emanuel e formamos essa nova Business Unit, que é uma Business Unit bem focada nesses clientes para suportar as demandas dele, porque alguns deles já estavam, cara, estou cansado de pagar treinamento a cada 4, 5 meses para nova equipe para vocês e de repente o cara está bom e ele vai para um outro vertical que paga mais e eu não consigo segurar esse cara aqui por restrições orçamentárias de piso salarial dentro de uma empresa do tamanho da nossa e assim por diante. Acontecia em 3, 4, 5 empresas e a gente chegou num momento que era impossível a gente não criar essa Business Unit para atender essa demanda desses clientes. Então a gente estava lá, está tendo bastante sucesso, deixa eu falar um pouco mais a respeito, mas... Até porque os nossos produtos são produtos de segurança, se às vezes você deixa um cara, o cara sai, que era o pai do projeto, você deixa aquelas ferramentas às vezes um mês que até o tempo de você contratar um novo cara, você treinar, cara, se você deixar uma ferramenta às vezes um mês sem atualizar o parque, sem estar perdendo de tudo, pode ser o tempo necessário de uma invasão. Então assim, a CMSP veio para matar esse tipo de problema e te entregar o que você precisa da solução que você está contratando de uma maneira linear por todo o período. Então assim, vem para ajudar com esses principais problemas que, cara, é dia a dia. A gente sabe que o mundo de TI é um mundo que está faltando muito profissional, principalmente na área de segurança. Com certeza. 10 anos que eu estou no mercado faz há 10 anos que só aumenta o número de vagas que estão precisando de gente e não vai se resolver nos próximos anos. Então assim, ter uma empresa que te entregue esse serviço, a solução, o software, mais o serviço para te entregar um projeto linear onde você não vai ter quedas de performance, cara, é sensacional e é por isso que a gente veio para resolver esse tipo de problema. Cara, é isso. E tem uma outra coisa que me encanta e que eu gosto de falar é que o cara que é gestor de TI consegue gerenciar KPI, consegue gerenciar resultado ao invés de ficar gerenciando pessoas. Porque às vezes o cara tem um baita projeto, uma baita ideia, quer fazer a coisa acontecer e depois tem que ficar gerenciando gente ali, o cara que mete o atestado, o cara que troca, o cara que precisa de outro treinamento e tal. E aquele resultado que ele planejava apresentar com o projeto ele não consegue apresentar. É, com certeza. Pode se tornar uma dificuldade ali. Vem para facilitar, né, cara? Não posso dizer que é algo para todas as empresas, para todo perfil de empresa, não. É para um perfil específico e se você acha que se encaixa, procura a gente aqui que a gente pode te atender. Diversas soluções, visita lá www.acsmsp.com.br É isso aí. E troca ideia com a gente. Tem uma investigação que é a operação Data Broker. Aquele golpe, ah, mãe, salva meu número aí que eu troquei de número. Aí depois de carreira de engenharia social ali consegue pegar dinheiro da mãe, do tio, do avô. Nessa operação a gente conseguiu mapear bancos de dados piratas na web. Chegava lá, colocava meu nome, meu CPF, aparecia até quem era meu vizinho, porque os caras tinham os bancos de dados e eles conseguiam fazer análise de vínculo. E não era só no estado de Goiás, porque se fosse só no estado de Goiás estava bom. O problema é que os caras estavam dentro da prisão. A gente conseguiu derrubar os sites e, cara, a gente pegou 500 mil reais em espécie dentro de uma aula. Puta, que pariu, e falou assim, caraca, agora meio milhão de reais. Meio milhão. Eu nunca vi meio milhão em espécie, nunca foi meio milhão em espécie, nunca peguei meio milhão. Primeira vez eu cheguei lá e falei, caramba, cara. Comprei um iPhone no Mercado Livre, o cara chegou, me entregou o iPhone, falou, tem outros produtos lá e tal. Falei, tem iPad, tem iPad. Ele falou assim, você já quer fazer o pagamento aqui porque eu vou ter que sair? Falei, não, não. Primeiro eu pego o iPad, depois eu pago. A gente parou na porta do prédio, ele tocou o interfone e falou assim, mano, já estou aqui com o cara para trazer o iPad e tal, beleza. Pegou o celular, ele me mandou o celular, velho, estou tocando aqui, ninguém atende. Ah, não, sanduíche? Tá bom. Aí eu desligo o telefone, cara, vamos contar o teu dinheiro? Falei, vamos. Aí ele pega o dinheiro, conta o dinheiro, aí ele, ó, vou deixar o dinheiro aqui na pasta, ele bota o dinheiro na pasta, fecha a pasta, me entrega a pasta e fala assim, segura aqui que o cara está vindo com o teu iPad, eu vou ali pegar passados os 15 minutos, eu pensei, não, não é possível, é quando eu abri a pasta e tinha um bolinho de papel na pasta. E essa é a história que o Anderson espera o cara voltar com o bicho até hoje. Assim, esse bate-papo com a polícia deu para ver que, assim, o crime está muito mais avançado do que, tá muito organizado, cara, que isso, os caras estão fazendo cruzamentos de dados e tal, viram um business. 500 mil reais, na verdade, cara, dentro da prisão, ah, aplicaram um golpe do valor de 500 mil reais. 100 mil reais, imagina, que estava lá de fora. que estava dentro da prisão. aí é um episódio interessante para entender como a polícia, no caso, essa é a polícia civil, né, da cidade de Goiás, interage de forma de inteligência, utilizando aí a cibersegurança e para conseguir combater esses criminosos, esses caras que estão, muitas vezes, agindo de dentro da cadeia, realmente, dando golpes aí no mercado inteiro. Golpes esses diários, né, cara, que não tem um dia que você não ouve falar ou não conhece alguém ou amigo, vizinho, principalmente pessoas mais idosas e tal que acabam caindo, né, cara. Infelizmente, não para, não diminui e a gente tem que combater isso porque ataca e acerta pessoas muito vulneráveis muitas vezes, né, isso aí é um absurdo. Então, é uma questão aí de calamidade, se a gente parar de pensar. E está muito claro que, por mais que é crime, nós sabemos disso, mas não tem polícia que dê conta. Então, a empresa tem que investir em cibersegurança para não deixar esses dados vazarem, você tem que ter sua segurança privada, cara, porque não tem polícia que dê conta do que está acontecendo hoje em dia, não. É muita coisa. É, e até que a polícia vai trabalhar no depois também, né, depois que o crime já foi cometido, né, a maioria das vezes. tem que começar a investigar, tem que ter toda uma clausa, não tem como, né, cara. A gente está falando de pessoas físicas, legal, pessoas físicas, por isso você vai conseguir te apoiar muito mais, mas empresas não tem o que fazer, cara, eles vão atrás do hacker, mas o impacto que você já levou, você levou, cara, o cara não vai te devolver. Os dados já estão vazados. Os dados já estão vazados e aí já está, foi para a internet, já era. É, não tem como, ah, devolve todo mundo, devolve aqui. guarda, volta, não volta mais. Vocês podem gentilmente apagar essas fotos. Todos vocês que pegaram os dados, não vai funcionar assim, né, cara. Apagar esses números, não vai acontecer. exato. Pô, cara. Toda vez que você vê o cara com o lanche na mão, o olhinho dele brilha, entendeu? O Listerano se levou um golpe do mágico, cara. É um golpe de mágico. Porra, uma pilha de dinheiro, velho. Paguei o iPad à vista. Cara, esse golpe, para quem não sabe, vale a pena ouvir esse episódio aí, mas foi na Argentina, o cara levou um golpe. Nossa, imagina, ele comprou um iPad, um golpe de dinheiro assim. Nessa época não era tão quebrada a economia. Era meio burro de dinheiro. Era um respeitável. Se fosse hoje, era um carrinho de mão. era um carrinho de mão. O cara devia fazer isso, né, cara? Hoje o cara ia ter que simplesmente, ó, fica aqui dentro do carro, sumir com o carro, entendeu? Tá batendo o quarto lá, Ah, deve estar uns, sei lá, uns 60, 70, não sei. Um dólar está valendo 791 pesos no oficial, meu amor de Deus. No oficial? 791. Não, e no Blue? Deixa eu te falar quanto está valendo o Google. Eu tenho aqui, eu tenho essa informação aqui. Ó, quando eu vivi lá, já estava, assim, né, já era vantagem você levar real, levar dólar para lá. Agora, o negócio está, chega lá, você compra o país, que está uma coisa meio louca, entendeu? É, tem que tomar cuidado, porque agora tem um presente novo lá, né, cara? Então as coisas não estão bem assim, não. Miley, Miley, Miley. É, Miley, Miley. Miley assumiu lá e está com perspectivas diferentes. Diz ele que o dólar, inclusive, vai virar o câmbio oficial, vai virar a moeda oficial. É, que a dolarização da economia está acelerando a inflação, enfim, vamos ver. Eu fiquei na dúvida, como é que você transforma o dólar em moeda oficial do país? Você fecha a sua casa moeda e compra o banco central, fecha tudo, cara. E aí você trabalha com o papel dos outros. É, você não tem, a hora que você precisar... Aí você não consegue mais imprimir dinheiro, aí acaba a inflação. Não, não acaba. É, a teoria não é bem assim, entendeu? Mas, enfim, é o plano. É, o Panamá fez isso. Ao invés de pagar a conta, eu vendo, eu vendo a conta. Não, não é bem assim, é só, enfim, a gente vai ficar no debate. A gente tem que fazer um podcast sobre economia. Vamos pular, vamos seguir com a Kibum PNG, vai? Vamos lá. Os episódios agora do Podcafé da TI são presenciais, não é ao vivo, é presencial, a diferença é grande. Nós estamos ao vivo, vocês não. Até, por exemplo, o episódio do anterior, se ele tivesse sido ao vivo, a gente ia ser cancelado com certeza. Nossa, não tem condição. O pessoal que... Alguns ouvintes pedem algumas coisas pra gente, como por exemplo, gravar ao vivo. Não tem condição. Não dá, é muita porcaria. A gente corta muita coisa. Vocês não tem ideia do Anderson ao vivo. É, não dá. Mas enfim, vamos seguir. Esse aqui é o estúdio em Goiânia, né? Temos estúdio em São Paulo, vamos ter outro estúdio, estamos aí gravando. Estúdio usando, estamos no momento ainda de embalo, mas daqui pra frente é isso aí, galera. Já se acostumem a ver a gente assim. Eu sempre olho uma coisa e falo, nossa, gostei muito disso. como eu posso fazer isso? Porque minha mãe sempre fala que nada se cria, tudo se copia e melhora. Então, às vezes eu olho algumas coisas e falo, nossa, e se eu aprendesse a fazer isso, fizesse melhor com as coisas que eu pensei que eu poderia implementar? É uma porta, é uma oportunidade. Mesmo que não tenha necessariamente demanda específica pra isso, como eu disse, esse negócio do CSS, animação, também não era uma demanda específica e acabou sendo a minha porta de entrada. Foi a porta de entrada, né? Quanto que dá pra trazer do mundo gamer pro design lá na ponta? 100%. 100%? Você tem essa coisa de inspiração gamer? Eu tenho. Tanto que a parte que eu mais gosto na questão da criação de front-end é a parte de CSS, é a parte visual. Hoje em dia, obviamente, aprendi JavaScript, né? É, isso que eu ia falar. Entrei lá, tive que aprender, não tinha jeito de não aprender. Não precisa saber fazer tudo, mas eu preciso saber a nível. Você entender o que eles estão fazendo. Exatamente. Eu acho que é você entender o seu ponto forte dentro daquilo que você faz. Cara, que bom. Show demais, né? É, assim, episódio de sucesso, né? Não, sensacional. Exatamente. Que bom, queridíssimo. Vale muito a pena acompanhar esse episódio, porque ela conta um pouco aí da início de carreira dela, que, pô, ela basicamente... Ela foi suporte, então vocês entendem, né? Mas ela foi suporte de hardware, a fazer formatação lá na ponta pro usuário final. Vocês entendem como é que era... Então, vale a pena acompanhar. O episódio tá super bacana e quem não conhece a Kibum ainda tá aí em todas as redes sociais, Kibum.png, só seguir ela lá. Vamos que vamos. Eu nunca vi um livro que falasse a história da segurança como tudo começou. Aí eu peguei, cara, dois meses sabáticos. Falei, quer saber? Eu vou escrever, vou terminar de escrever essa tranqueira. Acho que ficou legal, pelo menos a galera, assim, que tem lido, como eu tava falando pra vocês, assim, até alguns escritores, falaram, pô, cara, o livro tá bem interessante, assim, porque tu escreveu de uma forma que parece que é você que tá falando. E essa era a ideia. É o que eu falo pra galera, cara, eu não sou escritor, eu não sou autor, velho. Eu trabalho com segurança. Você quer contar uma história, Eu queria contar uma história, sabe? Pô, vamos lá, vamos contar uma história. Eu leio artigo, às vezes, que eu tô fascinado, assim, eu dou pra um amigo meu, eu falo assim, mano, que bosta é essa? Aí tu pega e traduz, você fala assim, não, o cara tá aqui explicando como é que ele hackeou o carro, como é que ele fez isso. Caramba, que legal, não entendi nada disso. O grande X da questão do profissional de segurança é tu saber traduzir o mundo que a gente vive. Aí tu começa a escrever, aí tu fala lá, controle de acesso, aí você vai começar a dizer, será que a minha mãe sabe o que é controle de acesso? Não, ela não sabe. Então vamos botar um glossário. Você pode ir lá no glossário e tal. Metade do livro é glossário. Mas, cara, pior que é, velho. Eu até brinco assim, cara, não se preocupe, porque o glossário é um capítulo a parte do livro, entendeu? Aí, moral pro Prado, metade do livro do cara é glossário, entendeu? Porque assim, tem que explicar, velho. E olha que ele tentou, ele tentou não ir muito a fundo, e ele não foi a fundo assim. Ele tentou simplificar bastante, é um livro super interessante, quem quer conhecer a história aí da segurança da informação, os primórdios, e ter um glossário maravilhoso pra começar a entender, ou entender da... Acho que o melhor do livro talvez seja o glossário. É sacanagem. Não, pô, é um must have, é um livro que você precisa ter. É, com certeza. Você que é apaixonado por tecnologia, você que faz carreira em tecnologia, ele simplesmente passa ali a história da segurança lá, dos primórdios, vale a pena, é assim. É um livro que tem que estar na tua prateleira. Ele veio totalmente despretensioso, o Prado, falando, não, o que é isso, é só um livrozinho e tal, e o cara entrou exatamente num lugar onde não tinha ninguém, que é definindo ali, marcando essa história de ponta a ponta, isso é muito bom. Com certeza. Um abração novamente aí pro mestre Prado, que tá sempre aí pronto pra atender a comunidade, conversar com a gente. Cara, a bigodeira dele ainda, né, velho? Vamos falar a verdade? Vamos falar do bigode do Prado? Porra, cara. Vamos falar do bigode do Prado. Nossa, o editor deu um zoom no bigode dele, cara. Olha isso, cara. Nossa, assim. Pô, parece um Pardal, parece um Pardal, cara. Cara, é assim a produção, tem um cara pra vir pentear o bigode, a galera não sabe, tem que pentear o bigode. Tem dois caras, um que penteia e outro que passou a serinha no bigode, cara. Ah, meu Deus do céu. É a coisa mais linda do mundo. Sempre complicado definir quanto você tá numa startup e quanto você não tá numa startup, né? Cara, eu vejo que a diferença entre uma startup e um negócio já consolidado é a incerteza. Uma startup, ela não tem nenhum modelo de negócio, é a forma como ela ganha dinheiro definido ainda. Ela fica pivotando, às vezes, sem outras formas. Então, até encontrar. E numa empresa grande, bicho, tu quer padronização, tu não quer experimentação, tu quer padronização. É o velho do duelo entre o caos e o cosmos, né? No caos você cria, no cosmos você cresce. Em Israel, lá tem o Waze, né? E o fundador do Waze fala uma coisa que é maravilhosa. assim, cara, o cara da startup, ele tem que aprender a se apaixonar pela ideia de resolver o problema e não pela solução que ele desenvolveu. A gente que é de tecnologia, a gente tem uma tendência muito grande a se apaixonar pela solução, aliás, que a gente desenvolveu, né? A gente fica apaixonado e apegado àquilo ali. E essa foi uma mudança forte na forma como eu vi a tecnologia que mudou a minha vida. Parar de me apaixonar pela solução e mais pela ideia de se solucionar. Sim, episódio imperdível. Elemar é um que a gente descobriu aqui em Goiânia, né? Ele veio participar do evento Deve Serrado e gravou com a gente aqui no estúdio, inclusive. E é um cara que a gente vai chamar para o próximo temporada. Com certeza. O bate-papo foi assim, fluído. Quando viu, já tinha passado de hora, tinha estourado o tempo e a gente não conseguia parar. Só paramos ali mesmo porque senão é questão que a gente tinha palestra para dar. batendo papo há muito tempo desde que a gente montava o estúdio. Exato. Um tempão batendo papo e assim, é um cara sensacional com ideias. Eu faço um desafio aos nossos ouvintes. Você pega um caderno, uma caneta e vai assistir esse episódio com o Alemar e eu duvido que você sai sem anotar nada. É, não. O episódio é... Principalmente se você tem algum espírito de empreendedorismo, se você tem um espírito aí de realmente crescimento, é um episódio imperdível, entendeu? É algo assim, pô, saí de lá com muita coisa para aprender muita coisa naquele episódio e eu acho que vale a pena realmente fazer essa revisão que o Mr. Andes sugeriu aí. Professor Aleman. Como é que você decide assim, não, cara, eu acho que agora eu só consigo fazer isso para fazer bem feito. Eu acho que são um pouco esses momentos de introspecção, assim, conversar comigo mesmo, entender, está fazendo sentido, eu estou me sobrecarregando muito, não estou conseguindo ficar tanto tempo com a minha família, não estou saindo com o meu namorado, não estou encontrando as minhas amigas, né, tipo, passei do limite, sabe, então eu tento sempre refletir de isso daqui também vai me ajudar a atingir os meus objetivos no momento ou não, eu também não preciso estar em todas, sabe, não é a Nina que tem que estar em tudo resolvendo todos os problemas, as pessoas não estão em lugares diferentes. Alguém mais fala sobre isso. O nome é Apple Developer Academy, é um trabalho extremamente colaborativo, então não simplesmente aprender uma tecnologia por aprender, mas para resolver um desafio, então é muito legal porque acaba sendo muito mais estimulador para eles, de nossa, eu quero tornar isso realidade. do mercado de trabalho. Aprender, no final das contas, é isso, assim, qualquer desafio você vai se sentir muito mais confiante de sei como buscar, vou entender, vou resolver, se eu precisar pedir ajuda, tudo bem também, se eu não preciso resolver tudo sozinho, é para a gente aprender colaborativamente, mas é você não travar antes do desafio chegar, é você falar, tá, não sei como que eu consigo aprender para conseguir resolver isso, né. Sensacional. A Nina é assim, como ela consegue fazer tudo o que ela faz, é assustador. Não, inclusive foi uma das perguntas que a gente fez nesse pote café, né, cara, que, pô, ela faz muita coisa na rotina dela, né, então ela, se você quer entender como é que é a rotina dela, ela que viaja pra caramba, faz publicidade, campanhas para empresas como o Nubank, é, aula na época, a tutora tá dando aula, é, enfim, pô, tutora da época aí, entrega com qualidade, extrema qualidade, então assim, uma paleta de cor, lindíssima, sempre, seguindo a risca a todo post, é, e sempre que ela tá, vai palestrar, sempre com a paleta certinho, tudo organizado, mestre do design, do UX aí, é com certeza, inspiração para muita gente, é onde ela vai, ela chega, a news dela do LinkedIn é muito boa, é, toda segunda-feira ali, eu acompanho, vale a pena, e que humildade, né, pessoa boa, agradável, doce, demais, amiga demais, nossa, tinha uma galera assim, nervosa assim, é a Nina, quero falar com a Nina, falei, não, eu cutuquei assim, Nina, você já conhece o fulano, ai, fulano, vai batendo papo, muito legal, é, não, a Nina é foda, cara, o pessoal realmente, é, fica maravilhado com como ela atende todo mundo, né, responde, e outra pessoa pra gente agradecer bastante, né, tá com a gente aí, bastante tempo, amiga nossa, bastante tempo, sempre que, que a gente tem oportunidade, a gente troca ideia, encontra em eventos, enfim, obrigado demais, ter gravado esse, foi até o último episódio da, da temporada, esse com a Nina, né, cara, foi bem bacana, também foi gravado aqui em Goiânia, veio pra um evento aqui também, o último episódio com convidados, com convidados, teve esse, teve esse, esse é o último episódio, esse não é um episódio, esse é um bate-papo, uma recapitulação dos outros episódios, nem, nem tem número esse episódio, né, tipo, não, vai ter, não pode ter número, nunca tem, não, esse não é um número, vamos continuar somando, somando, então tá, crescer em números é a filosofia que você encontrou na gente, não, pô, a gente tá aqui no sábado, tem número então, a gente tá no sábado gravando, pô, inclusive esse é um episódio patrocinado por doutora Mainara, doutora Mainara, a estética das estrelas de TI, sub-celebridade de nicho, de nicho, tecnologia, muito bem, sensacional, e assim, e é legal a gente, fazendo esse episódio de recapitulação, é ver o quanto de gente a gente conseguiu trazer com a gente, dos últimos 3 anos, 4 anos, muita coisa, gente legal, gente que tá ajudando a gente desde o começo, onde a gente era um podcast muito pequeno, a galera confiou na gente, quem apostou na gente no primeiro ano aí, cara, mandar abraço pra tanta gente, e assim, sem contar que nesses dois, desses dois recaps que a gente fez aqui, a gente não conseguiu trazer todo mundo, que a gente gravou esse ano na quarta, porque, senão a gente ia ficar mais uma temporada inteira, a gente precisa parar um pouco, normalmente de março a dezembro, toda terça, tem um episódio no ar, tem um episódio, muito, e quem não apareceu nessa retrospectiva, um abraço pra vocês, obrigado demais, coração pra caramba, quem fez a seleção, não foi a gente, foi o que eu comparava com a editora, entendeu? esse react foi real, porque a gente não tinha visto o vídeo antes, tudo react, tudo na hora, e cara, o que eu mais gosto de ver, assim, progresso, quantas coisas vão mudando ao longo do ano, não só o Diogo mudou, nada melhor do que o sorriso do Diogo, assim, isso mudou muito, o 4K, com o sorriso do Diogo, é outra coisa, as coisas casaram, né cara, claro, não só isso, agora ele é CEO também, agora eu entendi, porque ele quis vir pro estúdio, sair da webcam lá, pô, agora eu vou, você tá entendendo? vou fazer uma propaganda, vou fazer uma mente em casa, é marketing conteúdo, cara, mas é que, é bacana, nós falamos sobre o crescimento da Acess Software, que tem estendido aí, pra, eu gosto de chamar de spin-off, mas tem outras unidades, outros business units, Diogo, agora assumindo a posição de CEO, né, muda um pouco a dinâmica das coisas, a gente, muito feliz e muito empolgado, com os novos horizontes da Acess, da Acess Software e Acess, a família do Grupo Figo, né, da Acess, eu tô empolgado naturalmente por ser sócio, vocês sabem que eu amo muito meus sócios, é, realmente, você tem um amor pelos seus sócios, que é, assim, assustador, é isso, mas a, arrebatador, eu diria, bom, bom, mas comigo você sabe que as coisas são sem segredo no jogo, não é essa sim, não tem essa, não tem essa de esconder coisa, não tem essa não, a vida do Anderson é tipo assim, no episódio passado que não assistiu, fizemos a recapitação, foram quantos casamentos, três casamentos, mas todo mundo sabe, é público, notório, a próxima, esposa sempre sabe do anterior, agora, volta nesse assunto, ele não bateu o recorde, porque no ano anterior, eu acho que foram quatro, né, então até melhorando, quer dizer que nós estamos melhorando, o Mineiro vai ser um brindício, eu estou reduzindo o número de casamentos anuais, que é isso, ano que vem, velho, vai ser só o mesmo casamento, você vai ficar frustrados aí, será, cara, agora, não é frustração, não é palavra, é felicidade, felicidade, cara, quando você separa, você dá dor de cabeça, fica tranquilo, eu vou continuar trazendo motivos para a piada, mas que sejam outros, ah, que legal, mas falando nesse assunto, tem gente que, pô, casada há mais de 15 anos, conhece há mais de 20, descobre algumas coisas, só nos 43 do segundo tempo, né, rolou isso, também rolou esse ano, algumas revelações, revelações, quanto tempo você está casado agora, uns mesmos? Não, casado há 6 anos, aí não, junto, junto é a mesma coisa, não, namorando a gente está, há 13, 13, quase 15, não, é, 13 anos que a gente está morando, sim, eu vou revelar, a gente nunca tocou nesse assunto aqui, porque não tinha internet lá na casa do Sogro, agora tem o Starlink lá, tem o Starlink, está na hora de lavar uma roupa só, peraí, peraí, não tem mais Starlink lá, está desligando a Starlink agora, estou desconectando a Starlink, preocupa não, vamos mandar, tem o WhatsApp do Sogro, a gente manda, a gente manda, a gente manda, para o Sogro dele, foram quantos anos pagando aluguel, para você morar de frente com a turma, não, pagava dois aluguel desnecessários, vamos lá, dois anos do mundo, de frente foram dois anos, quatro anos na mesma cidade, e eles morando em uma casa só, e pagando dois aluguel, a gente morava em duas casas, era uma noite aqui, você trouxe o seu madruga, e tem o contrário do seu madruga, eu gosto de pagar aluguel, não, assim, a gente não, a gente não morava na mesma casa, não, a gente morava nas duas casas, a gente morava nas duas, era tipo um apartamento duplex, atravessava o corredor, está certo, o cara podia ter economizado dois anos de aluguel, ou não é seu negócio? Pelo menos, no mínimo dois anos, os quatro não tem que dar, se conversar direitinho não dava, nossa, ele não ter imobiliado duas casas, né, cara? Nossa, a gente é grande economia, nossa, meu reembolso tem que ser maior, vai, vai, é melhor você ir lá, fazer um carinho no seu sogro, contar essa história de verdade, entendeu? Melhor não, vamos só fazer o pix, inclusive a gente tem, a Thaís está aqui do outro lado, a Thaís está aqui, está ouvindo a gente agora, nesse momento, a Thaís está aqui, a Thaís está, a Thaís está, há dois passos a ser revelado, não vamos deixar a privacidade da Thaís em paz, mas já que estamos falando das esposas, um beijo para todas as esposas, ah, sim, abraço para todos, até amanhã, beijo para todas as esposas, beijo para todas as esposas, Anderson, dois meses, ela ainda não, beijo para a esposa, mas já casou, para todas as esposas, não casei não, minha namorada, beijo para minha namorada, tá certo, aqui está morando junto, mas é namorada, é que nem eu, é igualzinho, mora junto, mas é namorada, mas não é esse significado da palavra não, não é namorada, sacou? então pessoal, essa foi a quarta temporada do Pó de Café, normalmente a gente corta essas piadas, mas hoje a gente vai deixar, só para ter um clínico diferente no final, de decepção, e aquele gostinho amargo da decepção, aguardar a quinta temporada, quinta temporada, com novidades, com coisas boas, galera, se comuniquem, mandem e-mail, mandem mensagens, segue no Instagram, arroba se a software BR, sugerir pauta, podcast, arroba potecafé.com.br, pauta convidado, manda para a gente lá, as meninas vão responder, analisar, e vão colocar ali na possível pauta, que são muita gente, que a gente recebe toda semana, o pessoal do assessorio de imprensa, manda bastante, várias assessorias de imprensa, manda bastante sugestão de pauta, então, você, usuário também, seu ouvinte, pode mandar, já tem gente que manda, pode mandar sugestão, pode mandar convite, pode mandar foto, pode mandar o que quiser, marca a gente, marca a nós, marca a gente no Instagram lá, assiste o software BR, tudo junto, vai estar o link aqui na descrição também, que a gente está sempre repostando, segue a gente no Instagram, no Twitter, Twitter, a gente tem, não, Twitter não, X, a gente tem X, X também, tem a sessão de Twitter também, é isso aí, X que é o Twitter, não procura a gente em outros X, enfim, acabou, fim, então tá, acabou, faz igual eu faço no final de todo, de toda a CNews, vou embora.